As autoridades de Moscou sob uma chuva de críticas após a demolição de dezenas de quiosques na cidade. A Câmara alega que as lojas construídas após o fim da era soviética encontravam-se em situação ilegal. A decisão coloca dezenas no desemprego e é contestada pelos comerciantes que afirmam dispor de todas as autorizações camaralhas.